Num tutorial anterior explicamos como é que a gente podia fazer uma escada de uma forma generalista e chegamos a esta conclusão de criarmos degrau a degrau e depois copiarmos estes degraus todos por aqui acima e obtermos desta forma a nossa escada. Agora vou explicar como é que nós utilizando o mesmo princípio podemos fazer uma escada em madeira de um ou de vários estilos. Eu vou começar pelo mesmo processo que utilizei aqui, ou seja, desenhar um degrau portanto vou começar por definir um retângulo com 30 cm por 1,10 m que eu penso que é a dimensão que ele está. Portanto fiz um retângulo com 30 cm por 1,10 m partindo do princípio que esta seria a medida ideal para o degrau. faço uma cópia deste degrau, portanto seleciono o degrau com esta ferramenta, duplo clique portanto ele seleciona o miolo e todo o contorno, faço o move vou buscar este ponto com um ponto de referência e ele iria mover mas se eu clicar na tecla control ele deixa de mover e passa a copiar e crio aqui uma cópia. portanto isto tudo passou a ser o mesmo objeto. O que é que eu quero agora? Vamos extrudir esta face 18 cm que é a medida que eu considero ideal para o degrau e a mesma coisa aqui. E agora vou obter a inclinação de baixo simplesmente selecionando esta aresta e agora com o comando move move daqui para aqui desaparecemos aqui uma face o que é fácil de restituir basta-me desenhar uma das linhas e ele recoloca-me lá e vou apagar estas duas linhas daqui dos lados vamos só aqui fazer uma visualização portanto faço view face tile x-ray portanto não tenho aqui linhas a mais nem tenho superfícies a mais face tile x-ray cá está eu agora tenho o degrau e tenho também portanto a laje que está aqui por baixo vou fazer triple click sobre este objeto para selecionar tudo carregar no botão direito do rato selecionar make component e vou chamar isto de degrau 01 10, 01 qualquer coisa para me identificar este grau portanto ele passou a ser uma componente agora vamos com o comando move vamos selecionar esta parte do degrau e portanto em vez de mover carrego em control e estou a copiar portanto copio para ali e atenção eu não saio do comando e faço 15x enter e então ele cria-me as 15 cópias do degrau por acaso são as necessárias portanto fico com 16 degraus para vencer este vão portanto a partir deste momento eu já tenho os degraus suficientes para a escada agora é só selecionar os degraus todos fazer um scale ir buscar este ponto para nivelar pela laje de cima claro que todos os degraus foram ajustados em altura vamos só conferir se cumpre com as normas do regelo portanto temos um degrau com 0,188 portanto cumpre perfeitamente e fazer a mesma coisa a largura que neste caso eu já tenho aqui um ponto de referência que me vai ser essencial que é este ali portanto e já tenho aqui o problema resolvido dos meus degraus e agora podia também fazer como fiz ali portanto eu fiz uma limpeza ao gatear as linhas mas neste caso não me é importante fazer isso porque não vou necessitar desse processo agora o que é que eu vou fazer vou fazer uma cópia só do primeiro degrau faço move copio aqui para o lado com a tecla control já está se calhar o Miguel era moveu para o outro lado porque está-se a tornar muito confuso aqui vamos aqui para um espaço mais livre e agora vamos desenhar o nosso espelho e o nosso cobertor de madeira portanto eu quero colocar aqui um cobertor que vai ter 3 cm de espessura vai sair 1 cm cá para fora e vou ter um cobertor com 2 cm com uma ligeira reentrância no degrau então o que é que eu vou fazer vou reproduzir isso mesmo em desenho portanto começo por fazer uma linha daqui a aqui vou acrescentar 1 cm um focinho vou descer agora com o eixo azul se eu quiser ter a certeza carrego-me uma tecla de cursor para cima e ele só me desenha no eixo azul e vou fazer uma linha com 3 cm agora para o lado de cor com o eixo vermelho para cima com 1 cm para a esquerda com 2 cm para a esquerda com 2 cm outra vez para baixo com 1 cm vou buscar este alinhamento aqui com o eixo vermelho ativo portanto basta pôr o cursor em cima e vir cá abaixo e agora levá-lo mais para ali 2 cm para cima para cima e fechá-lo ali cá está agora vamos transformar este objeto num degrau propriamente dito ou seja com a ferramenta push and pull vou levá-lo à largura do degrau e agora vamos só fazer aqui uma ligeira limpeza vamos mover-lo para aqui podem reparar ele tem duas arestas a mais que eu não quero portanto vou apagar esta aresta e esta e ainda esta aqui a outra por baixo vou voltar a pôr o degrau no sítio atenção aos pontos de referência e aos eixos e vou agora desenhar o espelho e vou fazer a necessária extrusão ah faltou-me aqui uma pequena coisa antes de fazer isto eu vou carregar no botão direito do rato vou fazer make component e vou criar uma componente do cobertor do degrau e agora sim e agora sim é que vou desenhar o espelho e vou também fazendo o triple click aqui nesta linha cuidado para não fazerem aqui porque não vão editar a componente portanto vamos fazer ter a certeza que estamos a selecionar este espelho botão direito do rato make component e espelho eu vou fazer um faço create e tenho aqui uma componente para o cobertor e outra componente para o espelho agora só me falta o apoio da escada que eu vou criar dois modelos possíveis por isso vou copiar isto aqui para o lado para termos aqui as duas situações a primeira situação é a escada em que temos uma escada em madeira em que temos duas peças em madeira onde vai pousar onde vão pousar o espelho e o cobertor portanto vou começar por desenhar o perfil desta peça vou fazer a extrusão com 3 cm e triple click botão direito do rato make component neste caso não vamos fazer make component e já vamos perceber porque vou agora apagar este objeto que me serviu para eu definir a minha escada e daí ainda não vou apagar ainda vou precisar aqui de um ponto de referência que corresponde a este mas vou copiar vou mover esta peça para o interior 10 cm e se bem perceberam vamos ter aqui um apoio para a escada em todo o comprimento e aqui outro que eu vou criar a posterior é pior quando já estiver completamente definida esta vamos só aqui orientar novamente agora vamos aqui selecionar o degrau todo selecionar o comando move vamos buscar este ponto e obviamente que íamos move-lo se eu carregar em control é que vamos copiá-lo e vamos copiá-lo para ali e agora escrevo 15x para criar 15 cópias desculpa não coloco bem portanto copiado aqui aqui 15x continuo aqui a fazer uma confusão com as teclas move control daqui até aqui e agora escrevo 15x enter e agora sim obtive estes degraus todos se bem se lembram há um bocado eu ia criar uma componente com um apoio que lhe chamar apoio e acabei por não criar e vão já perceber porque é que eu desisti da ideia vamos aqui apagar estas componentes todas que nos serviram para construir a escada e se eu fizer triple click vocês reparem que isto é uma peça única se eu tivesse criado um bloco isto tínhamos de ter aqui vários bocadinhos de apoio de grau o que não é verdade o que eu quero é criar uma peça única e depois a partir daí sim vou criar uma componente mas vamos começar por limpar estas arestas que estão aqui a mais já fiz aqui a geneira ok aqui pelo interior também vamos ter para estas indesejadas e agora sim já temos aqui o apoio e o que é que vamos fazer agora vamos transformar este apoio numa componente portanto faço triple click sobre ele botão direito cerrado make component vou criar aqui apoio vou lhe chamar apoio faço create e agora sim vou fazer move e com e com carregado em control copri para ali e agora movo 10 cm para ali e a partir deste momento eu passo a ter a escada de madeira apoiada em duas vigas de madeira completamente definida agora vamos a outra situação em que temos os degraus na mesma mas em vez de apoiarmos a escada vamos vamos embuti-la entre duas vigas para isso vou começar por desenhar uma linha daqui a aqui vou selecionar essa linha vou movê-la movê-la não vou copiá-la carrego em control trago-la para aqui e agora sim vou movê-la cerca de 5 cm e com o comando line vou fechar esta figura faço a extrusão vamos pôr com 3 cm agora vamos selecionar estes objetos na totalidade ferramenta move seleciono este ponto eu aqui já posso fazer que era uma coisa que não conseguia fazer há um bocado já posso apagar a componente que me serviu para construir o degrau porque aqui tenho a referência desta viga portanto vou selecionar isto tudo faço movo e agora vou mover daqui carrego na tecla control movo até ali e faço 15x enter e tenho então a escada na totalidade com um dos apoios depois da mesma forma vamos apagar isto atenção que nós aqui nos espelhos e nos cobertores temos objetos independentes mas aqui não acontece isso portanto isto é tudo o mesmo objeto porque aqui temos componentes e aqui ainda não temos vamos apagar as linhas a mais um e aí e aí e aí e aí e aí e aí Estamos quase a chegar ao fim. Agora sim, vou transformar isto numa componente, faço Make Component, chamo-lhe Promo01, Create, cá está. E agora vou criar uma cópia, vou usar este ponto como referência, faço Move e carrego na tecla Control. Obviamente que ele vai ficar ali a facear e agora vou mover para a direita, aos 3 cm daquela peça. E cá temos então a segunda situação de descada em madeira, neste caso é embutida entre as duas vigas em madeira. Música